Fala pessoal, bem-vindo ao Carvalho Relógios. Hoje eu trago mais um unboxing para vocês de relógios. Aqui são três relógios, dois da marca Xunai, um relógio infantil, todos originais, que eu comprei na Shubi Brasil, aproveitando as promoções do 11 do 11, cupons de desconto, né? Então, chegou para mim aqui, vou fazer um unboxing, vou mostrar aqui para vocês, tá? Hoje vai ser o vídeo mais para mostrar os modelos, depois eu trago um vídeo específico de cada modelo detalhando as qualidades, o diferencial de cada um, beleza? Então, como eu falei para vocês, comprei da Shubi Brasil, agora eu não estou mais importando de fora, até ficar com aquelas taxas, tudo, né? Então eu estou pegando mais do Brasil mesmo, estou pegando muito modelo dessa Xunai, que eu estou curtindo essa marca, né? Conhecer os modelos novos deles, ó, o vendedor enviou duas baterias de brinde aqui, possivelmente para a Xunai, né? Bateria 2032, até eu quero ver se eu faço algum vídeo ensinando vocês como trocar a bateria do Xunai também, vídeo de manutenção, né? Quem tiver interesse também, eu vou deixar o link aqui embaixo, de onde eu comprei esses modelos de relógio, tá? É o vendedor que eu já tinha comprado outros modelos dele, da Shunai também, vou deixar tanto desses modelos, como de outros modelos para vocês, tá? Vamos começar aqui pelo modelo infantil, tá? Esse aqui é o modelo infantil, os três são da mesma loja, tá, pessoal? Então, como eu falei, aproveitei aquelas promoções do 11 do 11 para estar adquirindo. Ó, esse daqui é o modelinho relógio infantil, esse não é da Xunai, é da BRTec, lembrando que são todas marcas, são marcas originais, são marcas, tipo assim, de baratas, né? Mas de, assim, eu acho que a Xunai ainda é da China, sabe? Mas a gente vê mais ele aqui pela, pela Shopee Brasil, tá? Não vejo muito ele na importação, até porque ele é um preço legal também, você comando a Shopee Brasil, você não vai estar pagando aqueles impostos, né, de fora, na comunidade do Brasil. Olha só, pulseirinha vermelha, esse aqui é unisex, tem várias cores, tá? Esse daqui eu paguei nele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, R$19,99, tá? Tô olhando aqui nos preços que eu deixei anotado, R$19,99, lá de ser prova d'água, assim, pra chuva, lavar a mão, essas coisas mais básicas, não é, não é muito recomendado pra você, é, mergulhar com ele, tá? Então, pra quem procura relógio infantil aí, seja pra uso próprio ou pra revenda, né? Deixa eu ver se tem aqui a, alguma informação aqui, é só o water-resistente mesmo, tem três estrelinhas, não sei se significa alguma coisa de 3DM, mas não sei, né? Mas ele diz que ele é prova d'água pra chuva, tá? Esse aqui, como eu falei, é infantil, tem várias cores de pulseira lá, aqui eu peguei um vermelho, mas tem rosa, tem branco, tem várias opções de cores, como eu falei, vou deixar o link dele aqui embaixo pra quem tiver interesse, pra você estar dando uma olhadinha, tem uma luz também, né? Deixa eu até desligar a lanterna pra vocês ver a luz aqui, ó, a luzinha dele, tá? Então, pessoal que procura relógio infantil pra, pra uso próprio, presentear alguma criança na família, ou mesmo que, de repente, pensar em revender, né? Pode ser uma opção, beleza, pessoal? Então, vou deixar ele de lado, depois, como eu falei, depois eu faço um vídeo mais específico, até ensinando configurações dele, né? Agora, vou pegar esse modelinho aqui, ó, da Shunai, como eu falei, chegou mais dois da Shunai, veio o manualzinho, mas você nem precisa do manual, que aqui no canal eu faço os vídeos de configurações de todos os modelos, né? Então, se tiver algum modelo específico, eu já, nesse caso, já comprei do modelo, vai ter vídeo aqui no canal, olha só, esse daqui é o modelo Shunai S725, tá? Dá pra ver ali, né? S725. Isso aqui também tem várias cores, só que quando eu peguei lá, tinha poucas cores disponíveis, tá? Mas pode ser que com o tempo o vendedor, as cores estavam faltando, ele repõe em estoque, tá? Então, eu peguei esse branco, com meio, aqui em volta, meio, acho que meio rosê, parece? Então, isso aqui é unisex, tem várias cores, né? A luz dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu desligar aqui pra nós dar uma olhada, a luz dele é ali em cima, ali, ó, esse aqui é uma luz diferente, deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. É que tá, 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 agora como tá de dia também, vai ser difícil ver aqui se ele, tem que ser mais de noite pra ver se a luz clareia tudo aqui, né? E depois eu faço um vídeo específico sobre isso também, hoje é mais um unboxing mesmo, ó. Então, como falei, modelinho da, da Shunai, é, eu acredito que esse modelo seja igual os outros que eu fiz teste na água, né? Quando que eu apertei os botões debaixo da água e não entrou água, vou fazer esse teste de novo, mais alguns modelos pra gente testar, tá? Mas os outros que eu testei, a princípio, cronômetro aqui, a princípio ele acabou entrando, ou melhor, acabou, fiz o teste na água e não entrou água, né? Inclusive eu apertei os botões, é a única marca que, a Shunai, né, que deu pra apertar os botões debaixo da água e não entrou água. Vou tá fazendo teste mais alguns também, desse um que chegou, né? E seria isso, tá? Então hoje, depois a gente vai ver o vídeo específico dele, ensinando configurações, mostrando mais alguns detalhes, né? A pulseira aqui, ó, parece tipo um silicone, é um plástico, parece silicone, ela é toda grudada, vendo aqui, ó? Não tem aquelas divisórias aqui, isso aqui é bom também, que é difícil arrebentar, né? Porque ela é inteira, ó, tá vendo? Tem essa vantagem também. Tá, reloginho prova d'água, esse daqui eu paguei nele, deixa eu olhar aqui, R$ 26,99, tá? Paguei nele, mas tem aquilo, se você tiver moedas, de repente você tem algum cupom de desconto, pode até sair mais em conta, um relógio, nesse caso, se você trabalha com revenda, pode tá revendendo um relógio desse por R$ 50,00, tá lucrando aí quase que 100% em cima, né? R$ 50,00, R$ 60,00, né? Eu acho que até uns R$ 60,00 você vem tranquilo num relógio desse, tá? Na tua cidade aí. E pra finalizar, esse daqui eu tô bem curioso com ele, quando eu vi lá no anúncio, porque ele é um relógio que lembra muito aqueles modelos da Skim, da Ismael, relógio grande, né? Vamos olhar aqui, só que ele é só digital, né? A Shumai é a maioria dos relógios aí, eu acho que a maioria de todos, né? Eles são focados em relógios digitais, tá? Vamos tirar aqui pra finalizar esse unboxing de hoje pra vocês. Esse é grande mesmo, hein? Manual também. Tá aqui vindo a Shumai. Olha só, ele lembra muito aqueles relógios da... Só falta, na realidade, só faltou o ponteiro, ele é só digital, né? Mas olha só que top. Então, lembra aqueles modelos maiores, né? Esse aqui é masculino, esse aqui é top, olha só. Esse eu curti ele. Olha só que show de bola. Também a mesma coisa, eu comprei uma cor lá que tinha... Acho que aqui em volta é meio rosê, parece, ó. Mas tava poucas cores disponíveis. Mas com o tempo, pode ser que o vendedor inclua novas cores também. Esse é o modelo Shumai. Dá pra ver ali, ó. S815. Ali, ó. S815. Lembra muito mesmo aqueles modelos da Skim, da Ismael. Ó, a marca aqui dentro, ó. Shumai. Tá? Aqui fora é gravado aqui, ó. Só aqui em cima que é pintado. É... Também é prova d'água, tá? Deixa eu desligar a lanterna. Como tá de dia, não vai ficar muito bom de vocês. Nossa, dá pra ver, né? Olha só. Claro. Ilumina bem, né? Diferente. Esse daqui não ilumina tão bem, né? Parece. Eu tenho que ver de noite pra ver como é que fica. Esse aqui parece que foi só no cantinho ali, ó. Ó. Foi só no cantinho ali. Parece que brilha aqui, mas eu tenho que ver mais de noite pra ver se dá pra ver bem a hora aqui. Eu acredito que sim. Eu acho que é por causa de dia, só que a luz não é aquela que, ó. Dá pra ver que parece um pouquinho aqui embaixo, né? Ó. Só que eu tenho que testar mais de noite mesmo, que é onde a luz... A gente vê mais... Melhora a eficácia da luz. Mas isso daqui é a luz que parece ser mais forte, assim como os modelos anteriores que eu comprei. Ó. Você vê que a luz é mais forte aqui dali. Tem tipo assim, tem esse detalhe também, que a gente tem que levar em consideração. Apesar que pra quem mexe, precisa da luz, é mais de noite mesmo, né? Se a pessoa usa mais o relógio de dia, a gente não vai influenciar tanto nesse sentido, né? Eu acredito que dá pra mudar a cor também. Deixa eu ver. Igual os outros. Deixa eu ver se... Ah, dá assim, ó. Ó. Dá pra mudar, alternar a cor do relógio também. Esse modelo aqui eu achei top, hein? E esse daqui... Eu acho que todos acham é que eu comprei. Teve um outro que eu curti bastante também, porque eu gosto mais de relógio grande, né? Mas esse aqui eu achei bem top ele também. Depois eu trago o vídeo específico dele pra vocês também. Não só dele, como dos outros ali, né? Ensino configurações, fazendo alguns testes, mostrando o design dele no geral, né? Aqui tem só um enfeite. Aqui, ó. Aparece um botão, mas é um enfeite. Porque ele é só digital, né? Mas um reloginho pessoal que de repente curte ir pra praia no verão aí, ó. Pode ser mais uma opção, tá? Pra você entrar na água. É claro que com o tempo, esse daqui vai desgastando, né? Essas cores, né? Isso é normal, tá? Nesses parafusinhos. Mas com o tempo vai. Eu tenho da Ismael, da Ischeme, que acontece a mesma coisa, né? Então, tipo assim... Com o tempo vai desgastando aqui, tá? Aqui, até que não. Aqui no máximo pode apagar essas letrinhas, né? Mas com o tempo. Se você costumar entrar muito em água, né? Aqui em cima também, eu não sei se... Pode ser que aqui apague mais se você riscar, fazer alguma coisa, né? Mas com o tempo ele pode apagar também. Mas aqui é o de menos, tá? Aqui, como é gravado, não vai apagar, né? E dentro do relógio também não. Tá? Então, é normal aqui. Mas isso aí demora um tempo também. Não é esse algo que acontece muito rápido. A não ser que você entre direto no mar, por exemplo, né? Pode ser que vai... Por causa da corrosão do mar, do sal, né? Pode ser que vai corroendo aqui essas... As cores aqui, essas... Dessas pecinhas que tem... Aqui no meu caso aqui são rosê. Mas lá tem outras cores também, né? Mas mesmo assim vale a pena, tá, pessoal? Mesmo assim vale a pena. O relógio é tópico. Eu tenho outros modelos parecidos com esse da... Da Smile, da Skim. Pra uso próprio. Só... A diferença é que eles têm os ponteiros, né? Mas o relógio é show de bola. Olha só. Mesmo assim é só digital. Ele é muito bonito. Ele é um relógio grande, tá? Tamanho grande. Então, você que curte relógio grande, quer um relógio grande pro pulso, aí pode valer a pena, tá? Ó, já pra não me alongar muito, vamos finalizar o vídeo por aqui. Ficou muito grande já esse unboxing, né? E... Depois eu trago o vídeo específico de cada modelo pra vocês. Beleza? Mais uma vez, quem tiver interesse, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!